No final de 2022, eu criei a minha obra-prima, o trabalho de que eu mais me orgulho, um vídeo de um discurso do Hitler, mas com o áudio de um discurso do Randolph Rodrigues. Por pura coincidência, houve umas expressões legais que eu já sou processado pelo Randolph Rodrigues, todas as opiniões do Eloís, correspondendo ao Eloís, e crime de associação ao nazismo é crime, eu sou contra, e blá 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 blá, uma sincronia perfeita entre imagem e áudio. A voz berrada do Randolph também casava perfeitamente com os trejeitos amalucados do Hitler, e isso já não foi uma coincidência, ficou demais. O vídeo ficou uma semana no ar no Instagram, aí ele foi censurado, tirado do ar e eu fiquei três meses sem poder fazer live no Instagram, como castigo. Mais de um ano depois, o Instagram se lembrava do vídeo e ainda impunha alguma penalidade contra mim. Um saco. Mas valeu a pena. Agora o dono do Instagram confessa que censurou as pessoas a mando de Biden e Kamala Harris. Diz que isso não vai mais acontecer e pede desculpas. Foi mal. Eu te perdoe. Foi mal. Mas só se você trouxer de volta o meu vídeo do Randolph Hitler. Muito bom, mano. Sabe qual a diferença entre teoria da conspiração e realidade? Tempo. Uns quatro anos. Mark Zuckerberg, CEO da Meta, que é a empresa dona do Facebook e do Instagram, revelou nessa segunda-feira, em carta ao Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, que o governo de Joe Biden e Kamala Harris exerceu repetidas pressões sobre sua empresa para censurar conteúdos considerados controversos. Em um desabafo incomum, o líder da gigante de tecnologia destacou que essa influência governamental impactou as decisões da empresa, especialmente em questões sensíveis, como a pandemia de Covid-19 e a cobertura de eventos políticos. Zuckerberg disse que a pressão foi exercida por altos funcionários do governo dos Estados Unidos, desde o início da administração Biden, incluindo membros da Casa Branca. Ele contou que a Meta foi pressionada a censurar conteúdos que incluíam até mesmo humor e sátira sobre a pandemia, além de outras questões políticas delicadas. Diz a carta. Em 2021, altos funcionários da administração Biden pressionaram nossas equipes por meses para censurar certos conteúdos, expressando grande frustração quando não concordávamos. Além da pressão pela censura de publicações sobre a Covid, Zuckerberg relatou que o FBI, agência de investigação norte-americana similar à nossa PF, alertou a Meta sobre uma potencial operação de desinformação russa sobre a família Biden, antes da eleição de 2020. Quando vimos uma reportagem do New York Post relatando alegações de corrupção envolvendo a família do então candidato presidencial democrata Joe Biden, enviamos esse texto para verificadores de fatos para revisão. Disse Zuckerberg, acrescentando ter suprimido a reportagem de forma temporária enquanto aguardava a verificação solicitada. Desde então, ficou claro que a reportagem não era desinformação russa e, em retrospecto, não deveríamos ter suprimido o texto. Mudamos nossas políticas e processos para garantir que isso não aconteça novamente. Por exemplo, não suprimimos temporariamente as coisas nos Estados Unidos, enquanto esperamos por verificadores de fatos. Ele mostrou arrependimento por não ter sido mais firme ao defender a independência da plataforma diante das pressões governamentais e disse que agora a empresa está mais preparada para resistir a tais interferências no futuro. Acredito que a pressão do governo foi errada. Vamos dar uma pausa aqui. Ele está falando isso porque ele sabe que o Trump vai vencer, né? Então, assim, o Biden a gente obedecia, mas eu peço desculpa. Perdão. Foi mal. Não sabia. Agora, no futuro, quando o Trump for presidente, a gente não vai ouvir ninguém, tá? A gente vai ser independente, a gente vai lutar por liberdade de expressão, direito de fala, de minoria, lugar de fala. Caralho, caralho. Não. Para reforçar sua postura de neutralidade, Zuckerberg anunciou que não fará doações políticas durante o ciclo eleitoral atual. Uma mudança enorme em relação ao apoio financeiro que deu em eleições anteriores. Em 2020, as doações do Zuck para os democratas geraram controvérsias e críticas. O Zuckerberg está meio diferentão desde que começou a andar com as pessoas certas. Por exemplo, o pessoal do jiu-jitsu. O Zuck está muito amigo dos irmãos White, donos do UFC. Que coisa. Essa guinada também apareceu quando ele elogiou o Trump. Você vê, mano, exercício físico, a luta aí, ó. Faz o hobby, mano. É isso. O cara era lacrador, não sei o quê. Agora ele está só no jiu-jitsu. Logo depois da tentativa de assassinato. Eu tenho feito algumas coisas pessoalmente no passado. Eu não estou planejando fazer isso essa vez. E isso inclui não endorsar nenhum dos candidatos. Agora, olha, eu acho que há um monte de coisa que está acontecendo no mundo. Há históricas eventos sobre a semana, sobre a semana. E, eu não sei, na personal note, é... Eu sei que Donald Trump get up after getting shot in the face and pump his fist in the air with the American flag is one of the most badass things I've ever seen in my life. But, um... But, look, I mean, it's, um... You know, as... Eu acho que, em algum nível, como um americano, é difícil não ficar emocionado sobre esse espírito e essa luta. E eu acho que é por isso que muitas pessoas gostam do cara. Essa revelação e... What? Mano, eu tenho reparado isso, cara. Faz um tempo que, assim... Todo mundo está passando pelas mesmas transformações, cara. Deve ser a influência digital da própria rede social. As pessoas estão começando a... Todo mundo está migrando para a direita. Todo mundo está começando a cuidar da saúde. Todo mundo está começando ali a pensar de uma forma diferente, de mais liberdade. Até tu usa o que, Berg. O robozão agora, ele está mais bonitão, ó. Está até mais estiloso, não parece tão robô, mano. Parece o cara mais surfista. Está mais surfistinha, né? Até os braços estão mais encorpados. Gente, o que está acontecendo com esse mundo? A esquerda está defiando total, filho. Você vê que a esquerda, no final do dia... No fim do dia, é um... É um estilo de vida, cara. Você quer ser um berda. Você é de esquerda. Você quer ser um ser humano decente? Você precisa de direita. Você precisa ser, velho. E esse novo posicionamento. O cara pagando o pau para o Trump, mano. Para esse trem que eu quero descer. Está ficando tudo muito doido. Os ok são uma coisa enorme. Em primeiro lugar, porque mexe com as atuais eleições americanas. Kamala, a candidata de esquerda, participou dessa censura de milhões de americanos. Já era para ela. Trump vai usar isso sem parar. Vai. Em segundo lugar, porque a esquerda também já percebeu que não vai poder contar com a mãozinha amiga da meta nessas eleições. E em 2020 foi fundamental para botar o Biden no poder. Zuck soltou a mão da esquerda. Quais os motivos? Isso. Eu não sei. O Mark Zuckerberg está fazendo igual muita figura importante no Brasil. abrindo o bico antes que os metam na cadeia pelos crimes cometidos durante e após a pandemia, durante e após as eleições. Tanto lá como aqui, a galera está correndo para se limpar. Se fingir de rogado e dizer que nunca concordou com todo o autoritarismo e censura que rolaram nos últimos anos. Claro que não. No Brasil, há até veículos de imprensa como a Folha e o Estadão que viraram denunciadores desses abusos de última hora. E os paralelos com o Brasil não ficam só nisso. Repara como o Zuck conta um modus operandi igual ao que o Xandão fez nas eleições de 2022 aqui. O Estado não censura as pessoas diretamente. Ele pressiona as plataformas a suspenderem perfis, apagarem postagens e assumirem a culpa. Falando que o usuário violou as regras da plataforma. Ou seja, o FBI nos Estados Unidos e a PF ou o TSE aqui sabem que não podem fazer isso. E dão esse somebody love para parecer que a censura partiu da plataforma. Do mesmo jeito que aconteceu lá em 2020, aconteceu aqui em 2022. Aliás, os superpoderes do Xandão aqui vem do Biden, que mandou seu pessoal dar pesada para cá em 2022, avisando para não mexerem com sua Xandidade. E do mesmo jeito que a mídia lá fora soltou a mão dos sensores, aqui também está acontecendo isso. Por quê? Talvez por terem sentido que, como nós dissemos, a censura não iria parar nos conservadores. Não. A gente vê o Reino Unido prendendo pessoas por compartilhar tweets ofensivos. Memes estão dando cadeia lá. A França acabou de prender o dono do Telegram. Pera lá, não é só lá não, meu querido, tá? Eu estou no inquérito das fake news desde 2020 por causa dos meus memes. Por causa de memes, mano. Tá? Eu não tenho como provar isso e eu não tenho nem como eu ter certeza disso. Porque até hoje tudo é secreto, né? Ah, não pode saber. Foda-se. Eu tenho certeza, porque na época viralizou nossos memes, mano. Enfim. Uma das únicas plataformas que não se curvou para a censura. Nos tempos. E olha que eu não estou falando do Brasil, Nicarágua, Irã, ou outro fim de mundo, de onde já se espera isso. Estou falando do Reino Unido e da França. Duas nações importantíssimas de primeiro mundo, parecendo uma distopia. Talvez a água batendo na bunda desses caras os esteja fazendo dar essa guinada pela liberdade de expressão. E, como tudo que acontece lá se repete aqui com dois anos de atraso, a gente pode esperar coisas interessantes para as eleições de 2026 no Brasil. Os ventos estão começando a mudar. O Zuckerberg não ficou bilionário, sendo bobo. Ele sabe de algo que a gente não sabe e desembarcou da campanha da Kamala. Elon Musk, Wall Street Journal, Folha de São Paulo, Estadão e agora a meta. A liberdade de expressão, aos poucos, está virando jogo. Assim, podemos ter duas esperanças. Que o Brasil tenha eleições justas para presidente. E que o mundo possa voltar a ver o meu vídeo do Randolf Hitler. Preta atenção. Olha, deixaram um pedaço de torta de abóbora. Quer dividir comigo? Me ajuda. Gostou? Está na descrição para vocês fortalecerem no like. E até a próxima. Tchau, tchau.